Com a Semana Santa chegando, a procura por peixes e outros frutos do mar aumenta bastante, mas é preciso prestar atenção na qualidade dos alimentos. Com esse objetivo, a Vigilância Sanitária vem fazendo fiscalizações nos pontos de venda de Maceió. Com a proximidade da Semana Santa, os locais que vendem pescados começam a ser mais procurados. Este aqui, que fica na região do Porto de Maceió, é um dos mais frequentados da cidade. Por isso, a Vigilância Sanitária de Maceió tem atuado com frequência na fiscalização do local. A Vigilância Sanitária aqui de Maceió encontrou nesta visita, surpresa à balança de Jaraguá, várias irregularidades. Foram encontradas várias caixas de isopor e térmicas com quantidade insuficiente de gelo. Fora isso, a pia que os vendedores usam para higiene estava sem sabonete líquido e papel toalha. Também foram encontrados animais no local, o que é totalmente proibido. Fora isso, todo o pescado exposto no balcão também estava com pouco ou nenhum gelo e sem cobertura de plástico que protegesse de insetos. A gente orienta, orienta para colocar gelo, mas se insistirem em não colocar, até mesmo uma medida preventiva para esses produtos que estão sem refrigeração não irem para o consumidor, a gente retira, não exatamente para punir, mas para retirar o risco iminente ao consumidor. Este vendedor se defende dizendo que trabalha na balança há 30 anos e nunca aconteceu nada de irregular no local, mas reconhece que os produtos estavam sem gelo devido à demora do fornecedor do produto. Essa mercadoria, inclusive, chegou agora de 6 horas da manhã e estávamos esperando o gelo chegar. E a gente colocou bastante gelo na mercadoria, inclusive mostrei até uma caixa de gelo que tem ali. A vigilância sanitária alerta que os consumidores precisam estar atentos não só à qualidade do produto, mas também às condições de armazenamento e higiene do local. Ele tem que cobrar também, não só daqui das balanças, qualquer lugar que ele for, que ele presenciar falta de higiene, armazenamento inadequado, ele tem que fazer o papel dele também reclamando, cobrando ao lojista que cumpra as normas de acondicionamento dos alimentos. Na hora de avaliar a qualidade do peixe fresco, vários itens devem ser observados. Entre eles, se o olho do peixe tem aspecto brilhante e se as guelras ou brânquias estão vermelhas ou rosadas. Esta consumidora estava bem atenta à qualidade do produto. Se a guelra estiver vermelha, dá para comprar. Se ele estiver mole, não dá para comprar. Aí está ruim. Alagoas vai receber uma sede da Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, um incentivo a mais para o desenvolvimento agropecuário do Estado, incluindo aí as cadeias produtivas presentes na região metropolitana de Maceió. Secretária de Junto da Secretaria de Agricultura de Alagoas, Álvaro Otávio Machado, está comigo no estúdio a falar um pouco mais sobre o assunto. Agora, qual é o carro-chefe da nova Embrapa? Vamos ver o que a Embrapa vai se dedicar aqui em Alagoas. Olha, Miguel, a Embrapa, como todos nós sabemos, é uma empresa de pesquisa de renome internacional. Talvez seja uma das poucas ilhas de excelência aqui do país. Ele junto com a Embraté, com a própria Petrobras, na questão de águas profundas. E a Embrapa, no setor agropecuário, é uma ilha de excelência aqui nesse país. Uma das grandes coisas que a pesquisa, no setor produtivo, conseguiu viabilizar durante várias décadas, é a empresa que vem primando pela qualidade da produção, da melhoria da produção agropecuária no Brasil. Ela vem para Alagoas para suprir uma lacuna existente nesse Estado, que se ausenta da pesquisa de qualidade, que promove o desenvolvimento, atrai novos parceiros, melhora as condições da fixação do homem no campo, obviamente, incluindo também as cadeias produtivas e os arranjos produtivos locais que trabalham aqui dentro do Estado. Mas ele vem com um tema muito interessante porque, podemos dizer, como o Estado tem um potencial de turismo muito forte, ele vem trazendo aqui um tema muito especial, alimentos funcionais, sabores e aromas. Esse é o tema da nossa Embrapa aqui no Estado de Alagoas. Obviamente, não queremos, não vai ser só este o tema que vem a se dispor para trabalhar no Estado de Alagoas. Mas é um tema extremamente oportuno para alavancar também esse desenvolvimento aqui no Estado de Alagoas. Haja visto que nos dois vizinhos próximos de nós, no Pernambuco, a Embrapa trabalha com solos, especificamente com solos, mas isso também não quer dizer que só vire e só veja o solo como seu carro-chefe. É um tema. Isso é egípcio com os tabuleiros costeiros naquela região ali vizinho a Penedo, as margens do São Francisco. Obviamente, quando se vai instalar qualquer equipamento, quer seja indústria, comércio, enfim, unidade de pesquisa, existe toda uma pesquisa para saber, primeiro, o que é que vai desenvolver, qual é a potencialidade daquele lugar, o que foi que Alagoas atraiu esse investimento, essa sede, e com esse conceito de trabalhar alimentos funcionais e sabores e aromas? Primeiro, o governo do Estado. O governador Renan Filho tem como seu carro-chefe o setor agropecuário e, obviamente, nós temos uma diversidade muito grande de culturas no Estado e uma ausência da pesquisa. A pesquisa, há 20 anos atrás, foi suprida aqui do Estado de Alagoas, quando nós tínhamos um órgão estadual que voltava-se principalmente, exclusivamente, somente para a pesquisa. Esses órgãos foram extintos, como também foi extinto há anos atrás a EMATER, que hoje está sendo revigorada através das novas contratações, dos 96 novos bolsistas que vão prestar assistência técnica. Mas Alagoas ficou ausente desse processo de uma pesquisa que tivesse como fundo final o setor produtivo aqui do Estado de Alagoas. Então, essa grande diversidade de culturas existentes no Estado necessitava de uma melhoria na qualidade, que nós fôssemos mais produtivos nessa questão de nível de produção. A questão de produção e produtividade é muito importante para o retorno dos investimentos que são feitos nessa atividade. Eu estava conversando, inclusive, nessa cadeira, com a tecnologia do Estado, o do secretário de Tecnologia. Ele falava das mudanças que a tecnologia pode trazer para o campo. E nós estamos falando aqui de alimentos funcionais, sabores e aromas, porque a matriz energética e a matriz da agricultura mudou no Estado de Alagoas. Se antes a gente tinha o fumo no Agreste e tinha a monocultura da cana, como o grande carro-chefe do Estado de Alagoas, isso está mudando a passos, eu diria, largos. A Alagoas precisa encontrar outras matrizes. Qual é o potencial de Alagoas com a chegada da Embrapa, com os novos técnicos na EMATER, com a nova postura do Estado em reconhecimento dessa agricultura, da agropecuária, como importância na economia do Estado? Olha, nós temos que dividir essa sua pergunta em dois pontos que são extremamente importantes. O primeiro ponto, quando você toca na EMATER, nós temos que ver essa possibilidade de transferência de tecnologia de ponta, que a EMATER, como órgão de extensão e assistência técnica, terá que levar para os agricultores, aos agricultores da agricultura familiar, para que os torne mais produtivos, tornando-os mais produtivos, eles terão uma rentabilidade maior. Tendo essa rentabilidade maior, evitará o quê? A migração interna do campo para a cidade. Esse é o grande tema central que nós temos que tratar especificamente com a questão dos agricultores familiar. O outro ponto que é importante, nós todos sabemos, a crise que assola, não só Alagoas, mas potencialmente quase todo o país, a questão da carne de açúcar. Isso é uma comodidade e que tradicionalmente vem caindo de preço nos mercados internacionais, em virtude de outros tipos de culturas que suprem a produção matriz da carne de açúcar, estarem sendo mais produtivas com menos valor agregado. Então, a carne de açúcar hoje, no estado de Alagoas, é notório a sua diminuição em áreas plantadas. Até porque nós temos fatores limitantes de outras regiões, aonde deverá acontecer um aumento de plantio e de produção de carne de açúcar. Em virtude de fatores, Alagoas tem uma deficiência, e nossos solos mais produtivos hoje são os solos de tabuleiro. Por quê? Porque há necessidade de mecanização para que se torne mais produtivo, para que se despenda, tenha um custo de produção menor e que tenha uma produtividade maior. Mas nós temos carências nessas questões. Nós temos um fator limitante que é a água. Algumas usinas de açúcar que, num passado não muito recente, tiveram essa preocupação e a vislumbraram, reservar potencial hídrico para suprir as suas necessidades na ausência das chuvas, essas terão grandes possibilidades de dar e continuar no seu plantio. As outras que estão se ausentando, a tendência é realmente sair desse canto de produção e procurar outras matrizes de produção. E a grande opção que hoje o secretário Alvo Vasconcelos, o secretário titular, está vislumbrando, é a incentivação de produção de grãos. Há uma deficiência muito forte no estado de Alagoas de produção principalmente de milho. Milho e soja são hoje a política voltada para o setor agrícola aqui no estado, é o incentivo do governo do estado na produção, nas áreas de tabuleiro, principalmente nas áreas mecanizáveis, incentivar, atrair novos investidores para o plantio de milho e soja, principalmente esses dois potenciais. Olha, não vamos dizer, não vamos também deixar de incentivar algumas outras leguminosas, tais como o feijão e o amendoim. Mas principalmente o milho e a soja, porque existe uma carência e uma deficiência muito grande no mercado interno aqui do estado de Alagoas. E nem sempre essas mudanças que são velozes para o mundo e para as commodities, enfim, para a economia, elas chegam e encontram a barreira, que é a resistência do produtor. Como é que o estado de Alagoas vai quebrar essa resistência? Olha, nós estamos aqui, através de uma determinação do próprio governo do estado, de atrair parceiros, não só parceiros aqui do estado, mas aqueles que têm as suas terras e não têm a disponibilidade, nem têm o interesse de aderir a essa nova formatação. Nós estamos incentivando o processo de arrendamento para grandes produtores que de outras regiões estão procurando aqui o estado de Alagoas. E olha que a procura está sendo muito grande. O que está existindo é que nós precisamos realmente fazer um mapeamento. Para isso foi criada uma comissão de grãos, dirigida pela Secretaria da Agricultura, através da superintendência de produção agropecuária, para fazer essa interface entre estado, produtores e investidores. Conversamos com o secretário adjunto da Secretaria do Estado da Agricultura, Álvaro Otávio Machado. Muito obrigado pela entrevista. Nós é que agradecemos, Miguel. Prazer imenso. O Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã. Às 7h da noite tem reprise. Até lá. Tchau. 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 O que é isso?